Me responde aqui, você já começou com um robô sem nem perceber? Hoje eu vou te mostrar como os chatbots, esses assistentes virtuais, estão transformando a maneira como interagimos com empresas e serviços, seja para responder suas perguntas ou até ajudar em compras online. Os chatbots estão por toda parte. Fica comigo porque você vai descobrir tudo o que precisa saber sobre o que é um chatbot e como eles usam inteligência artificial para facilitar a sua vida. No vídeo de hoje vamos mergulhar no mundo dos chatbots, entender o que eles realmente são e como estão usando a inteligência artificial para tornar nosso dia a dia mais fácil. Sabe quando você recebe uma resposta rápida e certeira no chat do banco ou da sua loja favorita? Pois é, isso é coisa do chatbot. Preparados? Então vamos nessa. Aposto que você já interagiu com um e nem sabia. Aquela mensagem rápida de atendimento no site da sua loja favorita ou a resposta automática no aplicativo do banco são exemplos clássicos. Mas a verdade é que esses robôs de conversa estão evoluindo rapidamente. Mas você sabe como eles funcionam por trás dos planos? Vou te contar agora como os chatbots são programados para entender suas perguntas e responder de forma inteligente. E mais, vou mostrar como a inteligência artificial está levando esses robôs de conversa para um nível totalmente novo. Então vamos lá. Primeiro, o que é um chatbot? Em termos simples, um chatbot é um programa de computador que simula uma conversa com humanos. Eles podem ser tão simples quanto respostas automáticas para perguntas comuns ou complexos o suficiente para realizar tarefas específicas. Como fazer reservas ou até diagnosticar problemas de atendimento ao cliente? Basicamente, é como se você estivesse conversando com um assistente virtual que nunca dorme. Mas e como eles fazem isso? A maioria dos chatbots usa uma combinação de regras pré-definidas e inteligência artificial. No início, eles eram programados para responder apenas a perguntas específicas. Mas hoje, com a ajuda da IA, eles conseguem entender e responder perguntas complexas de maneira mais natural. Imagina que o chatbot tem um cérebro que aprende com cada conversa, ficando cada vez mais inteligente. A mágica acontece mesmo quando a gente fala de IA. Com tecnologias como o processamento de linguagem natural, os chatbots conseguem entender melhor o que você está dizendo, mesmo que você use gírias ou expressões coloquiais. Além disso, eles aprendem com cada interação, ajustando suas respostas para serem mais precisas no futuro. É como se eles estivessem sempre evoluindo para entender você melhor. Está gostando do vídeo? Então, considere se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre inteligência artificial. E onde a gente encontra esses chatbots? Hoje em dia, você encontra chatbots em praticamente todos os lugares. Sites de e-commerce, redes sociais, aplicativos de mensagem, bancos e muito mais. Eles ajudam as empresas a oferecer um atendimento mais rápido e eficiente, além de economizar tempo para os clientes. Se você já recebeu ajuda instantânea ao perguntar algo online, é provável que tenha falado com o chatbot. Agora, falando das vantagens. Para empresas, os chatbots reduzem custos de atendimento e aumentam a eficiência. Já para os consumidores, oferecem conveniência e respostas rápidas 24 horas por dia. Imagina poder resolver seus problemas sem esperar em uma fila de atendimento. Mas e o futuro dos chatbots? Com o avanço da inteligência artificial, os chatbots estão se tornando cada vez mais sofisticados. No futuro, eles poderão entender emoções, fazer recomendações personalizadas e até atuar como assistentes pessoais completos. Estamos apenas começando a ver o potencial desses assistentes virtuais. Os chatbots são uma prova de como a inteligência artificial está se integrando ao nosso dia a dia, facilitando nossas vidas de maneiras que eles pareciam impossíveis. Agora que você já sabe o que são chatbots e como eles funcionam, são verdadeiros aliados no nosso dia a dia. Se você achou interessante e quer mais conteúdos como esse, considere se inscrever e comentar aqui embaixo, dizendo onde você já usou um chatbot. Até a próxima!